E aí galera, tudo bem? Começando mais um dia aqui, eu fui pro apartamento já hoje, o rapaz estava lá na casa comigo, ele me deu uma carona e eu vim na Ikea, porque eu preciso pelo menos ter um colchão hoje pra dormir, né, seria bom e de repente um prato pra eu comer alguma coisa, ou não, né, comendo com a mão mesmo, quem precisa de prato, né vamos usar qualquer coisa que a gente tiver, então meu objetivo hoje é comprar alguma coisa aqui pra casa pra começar, né, depois eu mostro lá como vai ficar, né, aliás, durante os próximos meses a gente vai mostrar como vai ficar, né Bom, depois de escolher, esse aqui é o colchão que eu peguei Ele vem enrolado, quero ver se depois ele vira um colchão de verdade, hein Mano, o bicho é pesado pra caramba, viu Ah, 35 quilos, agora que eu vi Vai ser legal carregar isso sozinho, viu Então depois de fazer a compra, 2 dólares por 2 cachorro-quentes e um negócio que parece mais praite aqui Bom, terminei de fazer as compras aqui, comprei o colchão, algumas coisinhas aqui Agora eu chamei um Uber, vamos ver se o cara me ajuda a colocar dentro do carro, né Se eu pedir um carro maior, eu acho que vai caber, vamos lá Bom, eu cheguei em casa Agora tem que desembalar esse colchão Descobri como que ele funciona, né, que ele vai abrir e virar um colchão gigante E eu espero que seja logo, hein Acho que deve levar umas 6 horas, pelo que eu entendi, pra ele ficar pronto pra dormir Então, vou fazer agora, são 2 horas da tarde Vamos ver lá pras 8 horas, eu já posso dormir tranquilo daí Olha que interessante, ele já tá enchendo já Eu nem soltei do plástico direito, ele já pulou já na minha cara Mas vamos lá, pelo menos hoje eu vou ter um lugar pra dormir, hein Até que o colchão cresceu um pouquinho, viu Agora eu só preciso dar uma arrumadinha na cama, né Calma aí que é rapidão, eu arrumo essa cama Hum, viu Foi super fácil, hein A Letícia adora essas mágicas, hein Fiz pra ela, viu galera Tchau, tchau 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 Tchau